Melhorar a aparência. Esse é o objetivo dos pacientes que buscam na cirurgia plástica a perfeição. Mas nem sempre os resultados coincidem com as expectativas. É preciso estar decidido e também bem informado sobre o assunto. Reclamações são comuns. Entre 2014 e 2015, o Procundo Maranhão registrou seis denúncias de clínicas que lesaram o usuário. O especialista esclarece. Na primeira conversa com o paciente, é preciso deixar claro o que é possível ou não realizar. Todas as cirurgias, por menor porte que seja, elas requerem um cuidado especial. Tipo, fazer exames pré-operatórios, ver se a pessoa não tem anemia, não tem nenhum tipo de infecção, não tem distúrbios de coagulação, se não tem tendência a trombose. Então, são várias coisas que têm que ser identificadas antes da cirurgia. Por se tratar de uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia que pode ser suspensa. Então, se os exames não são compatíveis com aquele procedimento cirúrgico, se faz o tratamento e remarca a cirurgia para um outro tempo. Nas clínicas especializadas, o paciente é informado sobre todos os passos do procedimento e depois assina um termo de consentimento. O especialista reitera que verdadeiros profissionais chegam até a contraindicar a cirurgia, o que depende de cada caso. Na maioria das vezes, ele é informado através de revistas, revistas leigas, que têm um interesse sensacionalista de promover determinados procedimentos. Infelizmente, até alguns profissionais tentam se promover também através disso. E isso induz o paciente a procurar um profissional com uma expectativa muito além daquilo que a cirurgia pode proporcionar. Este consultor do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo orienta. No caso do paciente se sentir lesado, a lei garante o direito à cirurgia reparadora, danos morais e estéticos. Preços muito baixos, nesse caso, não devem ser o principal atrativo. Alguns cuidados são imprescindíveis. Procure médicos especialistas em cirurgia plástica. Pesquise com outras pessoas sobre o resultado prometido e aquele alcançado. Verifique se o cirurgião pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Clínicas precisam ter licença de funcionamento e alvará. UTI é importante no caso de complicações. Informe ao médico sobre alergias, uso de medicamentos, suplementos ou outras drogas. Além disso, documentar com fotos e áudios informações sobre o pré e o pós-operatório. O consumidor deve demonstrar em juízo que ele sofreu as lesões. Então ele deve registrar mediante fotos o pré-operatório, o pós-operatório. Deve juntar também os comprovantes de despesas hospitalares, todos os medicamentos que ele gastou. Conversas eventuais que ele teve com o médico para demonstrar em juízo que ele está sofrendo todos os danos. O cirurgião plástico lembra que pelo menos 80% das insatisfações com cirurgias plásticas são advindas de procedimentos realizados por médicos que não são especialistas da área. O ideal é que você tenha a motivação correta e tenha a indicação correta para fazer. Olha só aqui! E aí